Se o amor quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar as asas do Seu amor. Me purifica, eu quero ser lindo, eu quero ser lindo, eu quero descer e mergulhar as asas do Seu amor. Teu amor me purifica, eu quero ser lindo, 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 advogado fiel, 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 O meu Jesus é pra mim, advogado fiel, advogado fiel, advogado fiel, o meu Jesus é pra mim. Meu advogado é o meu Senhor, ele me defende do acusador, minha causa entreguei em sua mão, posso descansar o meu coração, minha audiência ele já matou, garantiu de novo que eu serei o vencedor, meu advogado mora lá no céu, verdadeiro. O todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, rompe a multidão e toque nele, Cristo de saída. O todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, rompe a multidão e toque nele, Cristo de saída. O todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, rompe a multidão e toque nele, Cristo de saída. O todo poderoso está aqui, Cristo já está passando aqui, rompe a multidão e toque nele, Cristo de saída. Eu quero estar além de tudo, eu não venço a esse mundo, eu vou parar a minha casa, pra não perder minha coroa. Eu prefiro estar em sua intimidade, pra ver a paz e tudo, meu Deus foi tudo. Eu prefiro estar em sua intimidade, pra ver a paz e tudo, meu Deus foi tudo. Eu prefiro estar em sua intimidade, pra ver a paz e tudo, meu Deus foi tudo. tão longe só não não preciso ser preferido Senhor Senhor que me lembre remoga minha pedra me chama pelo nome muda minha história ressuscita os meus sonhos transforma a minha vida me faz um milagre me toca nessa hora me chama para fora ressuscita tu és tu és tu és a própria vida a força clara em mim tu és o filho de Deus que me engrego pra vencer Senhor tudo em mim já ouço a voz me chamando pra viver uma história de poder remoga a minha velha me chama pelo nome por a minha história ressuscita os teus sonhos transforma minha vida me faz me faz um milagre me toma nessa hora me chama para fora ressuscita-me remove a minha pedra me chama pelo nome me chama me chama me chama me chama